De pescaria, o avô Zigomar, de 78 anos, entende. Fui para Pantanal umas oito vezes, recentemente eu fui outra vez. E foi no rio Paraná, no Paraguai, no rio Telespires, pouco peixe, muita cerveja. Além da pesca, o aposentado tem outro hobby, o motociclismo. Ele se enche de orgulho para falar sobre a moto. Olha, essa moto é um estilo, é chamada de Custom, Sportage. A sigla dela na Harley é XL 1200 CB. Ela é confortável, tem 1.200 cilindrados. Isabel também é bastante animada. Levanto 5 e meia, faço café. Aí eu tenho o cachorro, já vou lavar a lavanderia, já põe comida para o cachorro. E vou catando as folhas, porque além de eu ir para a academia, eu cuido de um predinho. Eu que limpo a escada, eu que limpo a frente. Então, ali vai até da hora de eu ir para a academia, que eu vou tipo 7, 7 e meia. E na academia, Isabel, com 58 anos, começou a treinar levantamento de peso. Pegou a família toda de surpresa. Tem hora que a gente nem acredita, né? Porque ela era sedentária, né? Ela era muito sedentária. No máximo, eu via ela fazendo caminhada. E aí, de repente, vira atleta. Eu nunca imaginaria que ela seria competidora, assim, ganharia um monte de troféus. Quando eu conto para os meus amigos, eles pensam que é mentira, né? A vovó pega pesado. Em uma das modalidades que compete, ela consegue levantar 115 quilos. Eu fui campeã no Paulistão Brasileirão, nos Jogos Aberto. Esse ano tem Jogos Aberto também. Vamos estar lá em São Carlos novamente. Tem no Rio. Esse ano eu vou para o Rio. Já confirmei que eu vou estar lá no Rio. Agora, depois de 4 anos de treino, a atleta tem um motivo a mais para continuar se esforçando. Eu ficava orgulhosa de pegar as medalhas, porque eu lembro quando meus netos pegavam as medalhas, troféus, eu me entusiasmava. Então, hoje eu tenho as minhas medalhas e meus troféus. E agora que eu quero mesmo ficar mais fitness, né? Eu fiquei sabendo, na semana passada, que eu vou ser bisavó. Eu fico feliz. Eu não escondo o meu orgulho que eu vou ser bisavó, não. Eu fico feliz. 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 Eu fico feliz.